Opa! Boa tarde! Boa tarde, bom dia, boa noite. Bora puxar um cascalho. Pôs vermelhão para carregar peso. Já está cansado de puxar sila. Andando só maneirinho e carregar um pezinho também. Sujo, então é ele. Fui descarregar uma viagem ali e já quebrei minha tábua lá em cima. Isso aí não dá nada também, né? Isso aí nós arrumamos facinho. Estava descarregando, abrindo a porteira, a tampa de lado aqui. Aí eu fui ali começar a puxar o cascalho. Tirei o pino aqui. Você colocou um pino aqui e tirou lá de cima a porta da porteira, né? Abre para o lado, né? E eu tirei o pino e pus lá em cima só porque aí eu esqueci que na hora de bascular ela poderia pegar lá e na hora que bascula ela pegou lá numa travessa que tem lá de dentro e babau. É assim mesmo, né? Se fosse só ganhar dinheiro também não tinha graça, não. Agora tá é... Celencioso, eu emendei ali o... Celencioso! Olá com Deus! Meu Deus! Celencioso, eu estou trazendo o cascalho para aqui, né? Certo! A entrada da cidade aqui tá bonito, fresquinho, delícia! Coisa boa é seu casalho! Coisa boa é seu casalho! A gente vai andar mais devagar, 80, 90, que anda tendo verde. Coisa boa é seu casalho! O trabalho é seu casalho! Coisa boi! O que é meu lado sobra um travesseiro? São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama. Aclama, sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinhos na cama Sentindo a falta de alguém Trem novo é outra coisa Aquele trabalho de marcha lenta 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 Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas E abro as mornas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero prova minha calma Eu saio pra rua Eu me agradeço Por encladecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mantem a morte Eu me abro as mornas Eu me abro as mornas Eee mundão Esse mundo é bonito demais Deus é perfeito demais gente, vai para você ver que lugar mais bonita lugarinho ali olha aí a Chiara aqui está verdinha, de lá tem um minzinho para não ir para o chãozinho daqui os dias e aqui a segundinha devagarzinho para não quebrar as molinhas chora em silêncio ao sentir minha dor Deus é o Senhor poderoso eu me faço pedido mande um alívio a esse coração que sofre se ela um dia regressar eu lhe agradeço porém padecer como eu padeço prefiro mil vezes fiquei aqui agora para descarregar agora vamos descarregar aqui eu ligo a tomada de força e aqui para baixo só caçamba levantar e aí 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 e aí